Como é que era o negócio? Tinha que pegar mandioca? Primeiro arrancar mandioca na roça, aí arrancava. Trazia, geralmente fazia, arrancava mandioca em morro, e trazia todo pra rua. Ali na rua, em frente à rua Celeste da Costa, muitas vezes eu carreguei mandioca do morro pra botar ali naquele, em frente à Celeste da Costa. Aí depois tinha que ir no pasto procurar o cavalo, que geralmente era lá no antigo campo de aviação, ali quase no canto esquerdo, no canto direito de geribá. Trazia o cavalo, tinha que botar a armação no cavalo pra botar o jacar, pra botar a mandioca, pra transportar a mandioca pra casa de farinha. Era um jacar de um lado direito, do lado esquerdo, em cima do cavalo. Levava pra casa de farinha, onde é o torré. Onde arranjava a vaca, às vezes a casa de farinha, a do torré estava ocupada, tinha que fazer na casa do seu Beto. Ou então, se souber que o torré estava ocupada, tinha que fazer em frente ao girão. Ou essa também estava ocupada, tinha que fazer na tartaruga. Tinha vez, tinha fila. Aí botar a casa de farinha. Porque todo mundo vivia disso, da farinha. Aí, transportava no cavalo toda essa mandioca pra casa de farinha. Tinha que raspar essa mandioca. Então, quando a mamãe já chegava na casa de farinha, já tinha seis pessoas em volta da mandioca, raspando, porque um cooperava com o outro. Ah, como se diz, Aulina tá fazendo farinha hoje, lá em Tião. Aí, e os amigos todos ajudavam. Ou vai fazer em outro lugar. Já encontrava as pessoas já raspando a mandioca. E, na época, era pra sevar a mandioca no rodete, que era manual. Era com... Tinha que ter... Era trabalho braçal, então exigia muita força do homem. Então, era meu pai, meus tios, que ia ajudar. Pra sevar a mandioca. Ralar a mandioca. Depois que ralava a mandioca, botava a massa pra imprensar. Pra tirar toda a goma. A massa. Depois que acabava, levava assim, quatro, cinco horas, ela imprensava numa prensa. Quando, depois, tirava ela dessa prensa, botava ela dentro de um tacho, pra... Peneirar. Ainda tinha que peneirar. Pra tirar aquilo mais leve. Pra ir pro forno. Pra fazer a farinha. Aí tinha que carregar a lei, né? Porque o forno é grande. Né? E... Quando a farinha tava pronta, geralmente tinha o biju, que era a tapioca, era o bolo de amendoim, ou a costela, que era a fazenda. Tudo era biju. Era pão. Se fazia pão. E o amendoim? Pra fazer a soja de amendoim, se plantava. Sempre tinha. Mamãe, uma vez, eu limpei um pedaço de terra, e meu pai plantou amendoim. Colhemos três sacos de amendoim nessa época. É. Era amendoim. E outra. Como se ganhava dinheiro? Mamãe fazia cocada, eu vendia no campo de bola, ou vendia na rua. É cana, e eu vendia no campo de bola. Cana. Eu sempre fui muito... Gostei muito de comércio. Desde criança. Acho que tá no meu sangue. Eu gosto de comércio. Mamãe fazia cocada, fazia pé de moleque. O açúcar. O açúcar era aquele açúcar feio, que se comprava, aquele grosso. Não é como é o nome daquele açúcar? Mascavo. É, hoje é mascavo. Antigamente a gente dizia que era cristal, né? Não é isso? Não tinha açúcar refinado naquela época. Obrigado. De nada, meu amigo.